E anunciando novas obras e ações E a falta d'água na Ilha Grande, secretário? Acabei de falar, falei mais cedo Você não ouviu não? Não, eu não repito Que vai ser concluído esse ano ainda E anunciando novas obras e ações E a falta d'água na Ilha Grande, secretário? Acabei de falar, falei mais cedo Você não ouviu não? Não, eu não repito Que vai ser concluído esse ano ainda Tá bom? Vai ser concluído o que? A ETA A ETA Tá bom? A reforma da estação de tratamento de água A ETA, exatamente Como é seu nome? Antônia Vamos aqui, gravar aqui Como eu coloquei uma reivindicação aqui A senhora Antônia cobrando aqui A conclusão da ETA Um problema importante E estamos aqui comprometendo A conclusão ainda na gestão do governador do LPG Pronto, pronto Isso aqui é resíduo Da extração e tratamento de água Que é jogado por cima do muro Na cabeça das pessoas que passam no caminho Entendeu, secretário? Então isso aqui, ó Isso aqui no meu francês Michuru Que eu chamaria de La Mer Isso aqui é Desculpe a palavra Mas é merda Que é jogado da estação Resíduo das caixas d'água Da estação de tratamento de água Lá no carro Que é jogado na cabeça das pessoas Tá entendendo? Então isso aqui Muito bem você nos alertar Pra gente se comprometer ainda mais Exatamente Vou voltar aqui Com esse problema resolvido Tá bom? Vai fazer quatro anos Antes que nós cobramos o governador A melhora da estação de tratamento de água Mas está encaminhado Nós estamos aqui exatamente pra relembrar Eu sei que você não é obrigado a acreditar Mas confie Eu vou voltar aqui Tá bom? Nós vamos continuar acompanhando E cobrando Tá certo Tá bom? Valeu